Quando inauguramos essa maternidade, o Instituto do Coração, os hospitais de Barreiras, Ribeira do Pombal e Alagoinhas, a saúde da Bahia era tratada com respeito e com seriedade. Hoje, tudo mudou. O nosso estado é campeão nacional em dengue e em meningite. E as pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Mudar esse quadro é determinação do Democratas. Porque a Bahia quer e merece mais. Bahia. É hora de soluções. E as pessoas estão morrendo.